Olá, meus alunos. Bem-vindos à nossa primeira aula de Eletricidade 1. Primeiro tópico, Grandezas Elétricas. Mas antes de nós falarmos sobre eletricidade, a sua produção, os seus efeitos, a sua medição, vamos conhecer um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Nós sabemos que tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, denominamos de matéria, é a definição clássica de matéria. Por sua vez, essa matéria é composta por diversas substâncias, que por sua vez, essas substâncias são formadas por moléculas. E as moléculas, elas são compostas de átomos. Podem ser átomos iguais, é o caso do oxigênio triatômico, o ozônio, que eu tenho três átomos de oxigênio, ou dois ou mais átomos, é o caso da água. H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O átomo, por sua vez, ele é composto por uma região central, que nós denominamos de núcleo, aonde dentro deste núcleo, nós temos partículas, denominadas de prótons, que apresentam carga elétrica positiva, partículas, denominadas de nêutrons, que não apresentam qualquer tipo de carga elétrica, e em volta deste núcleo, giram partículas em alta velocidade, denominadas de elétrons, que apresentam carga negativa. sendo que os elétrons da última camada do átomo, que nós chamamos de camada de valência, são denominados de elétrons livres, ou também elétrons de valência. cada camada, ela vai possuir uma quantidade fixa de elétrons, de acordo com a sua distribuição eletrônica. Vamos supor que um determinado átomo tenha a seguinte distribuição eletrônica, nós sabemos que todos os átomos, eles procuram sempre se estabilizar. O que é estabilizar? Ficarem com oito elétrons na última órbita, com exceção do hidrogênio, que ele só possui uma camada e se estabiliza com dois elétrons. Todos os outros átomos, eles procuram ficar com oito elétrons na última camada. Outros átomos também que não precisam se estabilizarem são os gases nobres, neônio, argônio, xenônio, que já possuem oito elétrons na última órbita. Então, para esses átomos que possuem 2,8,1, 2,8,2 e 2,8,3, como distribuição eletrônica, o que é mais fácil para eles? Ganhar 7,6 ou 5 ou perder 1,2,3? Veja bem, aqui dá para perceber que é muito mais fácil ele doar esses elétrons, esse 1,2 e 3. Então, esses átomos que eles doam os elétrons são chamados, então, de condutores elétricos. Dentro dos condutores elétricos, podemos citar, basicamente, todos os metais, como a prata, o ouro, a platina, o cobre, o alumínio. Existem outros átomos que possuem a distribuição 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7. Para esses átomos, o que fica mais fácil? Doar 5,6,7 ou tentar ganhar 1,2,3? Lógico que é receber, né? 1,2,3. Esses átomos que recebem elétrons, nós chamamos de isolantes elétricos. Dentro dos isolantes elétricos, podemos citar a borracha, a porcelana, a mica, o óleo e outros mais. Aí vocês vão ver, né? Poxa, mas peraí, professor, o senhor pulou do 3 para o 5. Veja bem, eu pulei de propósito. Para esse cara que tem 2,8,4, eu te faço a pergunta, o que é mais fácil? Ele doar 4 ou receber 4? Para esse cara, tanto faz. Doar ou receber. Esse cidadão, ele é chamado de semicondutor. Dentro dos semicondutores, nós podemos citar o germânio e o silício. Embora, hoje em dia, o carbono está sendo já estudado a nível militar. como elemento semicondutor. Mas, por enquanto, só a nível militar. Nada comercial. Comercialmente, somente o germânio e o silício. Bem, meus alunos, agora que vocês já tiveram um leve conhecimento sobre a estrutura da matéria, vamos falar agora sobre uma outra coisa muito importante, muito importante na eletricidade, eletricidade, que são os processos de eletrização. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a história dos primeiros fenômenos elétricos. Os gregos, por volta de 790 a.C., através de um cara chamado Tales de Mileto, começou a estudar os primeiros fenômenos elétricos, observando as descargas atmosféricas, os raios, e fazendo uma experiência, utilizando o âmbar, que é uma resina plástica tirada da árvore, eles notaram o seguinte, que essa resina plástica, quando ela sofria o atrito com a lã dos animais, esse âmbar, esse plástico, ele ficava atraindo pequenos pedaços de papel, de linho, então aí apareceu o tom que nós chamamos dos processos de eletrização, e esse então foi o nosso primeiro processo de eletrização, que na realidade você faz todos os dias ao pentear o seu cabelo. Quando você penteia o seu cabelo e que você esfrega o pente no seu cabelo, você está fazendo com que o seu pente tenha determinada carga elétrica e que o seu cabelo também tenha uma carga elétrica contrária, sentido oposto. Tanto é que se você pegar o pente e aproximar de pedaço de papel, vocês vão ver que esse papel vai ser atraído. Esse é o primeiro processo de eletrização que nós conhecemos, que é o atrito. Inclusive, o atrito, ele também é responsável pela orientação das cargas elétricas nos caminhões de combustível. Por isso que quando o caminhão de combustível chega no posto de gasolina, qual é o primeiro procedimento do frentista? Ligar um fio no terra para que? Para descarregar a eletricidade estática. Inclusive, os próprios carros da Fórmula 1, da Fórmula Indy, da Stock Car, quando chega no boxe, tem que ser descarregado para não ter o risco de um incêndio provocado exatamente pela eletrização. Inclusive, já houve até casos, pasmem, não é cascata minha, já houve até casos de pessoas ao sair do veículo depois de rodar determinado tempo, de sair do veículo descalço e encostar a mão numa parte metálica do veículo sem tinta, de levar uma descarga elétrica. Isso devido a esse processo de eletrização que é o atrito. Outro processo de eletrização também conhecido é a indução. Isto é, não há necessidade que você tenha contato com o corpo eletrizado basta você se aproximar. Essa experiência você já fez na sua casa. Quando você tinha aquele televisor de tubo de raios catódico, aquele televisor antigo, quando você passava próximo ao televisor, você sentia que os pelinhos do seu braço ficavam sendo atraídos pelo televisor. Isso aí porque você estava sofrendo a eletrização através da indução. E uma outra maneira que tem de você eletrizar um corpo é você estar diretamente em contato com esse corpo. Esse processo então ele é chamado de contato. Bom, agora podemos entrar realmente na eletricidade. Vamos começar a conhecer as grandezas elétricas. A primeira grandeza elétrica que nós vamos conhecer é a carga elétrica que nós utilizamos a letra Q minúsculo para representá-la. O que que é a carga elétrica? É a quantidade de elétrons contidos em um corpo. Nós chamamos isso então de carga elétrica. Essa carga elétrica a sua unidade é o coulombis que nós utilizamos a letra C para representar. quando essa carga elétrica atravessa um elemento condutor em alta velocidade fazendo com que haja um fluxo de elétrons através desse condutor aí nós temos a nossa segunda grandeza elétrica que é a corrente elétrica que nós utilizamos a letra I para representá-la. A unidade é o ampere que usamos a letra A. Então nós podemos dizer que a corrente elétrica é a carga elétrica em coulombis que atravessa um elemento condutor durante um determinado intervalo de tempo sendo que esse intervalo de tempo deverá estar em segundos. Só que temos uma pequena observação se por acaso você utilizar o tempo em hora se o tempo for mensurado em hora a minha carga elétrica não é mais dada em coulombis ela vai ser especificada em ampere hora inclusive é aquela especificação que você já conhece quando você vai comprar bateria para o seu carro ah eu quero eu quero uma bateria de 60 ampere hora de 50 ampere hora então essa é a especificação que nós utilizamos ali você está comprando uma bateria que vai te fornecer uma determinada quantidade de carga elétrica só que ao invés de você especificá-la em coulombis você está especificando em ampere ora bem meus queridos continuando nossos estudos vamos falar agora de uma outra grandeza elétrica que é o potencial elétrico ou tensão elétrica que nós podemos utilizar as letras U E ou V para designar a tensão elétrica nada mais é do que a força com a qual esses elétricos elétrons isto é que essa carga elétrica vai ser impulsionada através do elemento condutor nós podemos utilizar como analogia duas caixas d'água vamos supor que eu tenha duas caixas d'água uma completamente cheia e a outra vazia e eu ligo essas duas caixas através de um registro haverá uma diferença entre os níveis da caixa d'água que está cheia com a caixa d'água que está vazia fazendo com que haja uma diferença de potencial quando você abre esse registro o que vai acontecer a água que está em excesso na caixa d'água vai fluir através do elemento condutor que é o cano até a caixa que está vazia até que as duas fiquem com a mesma quantidade isto é que as duas fiquem equilibradas ou na eletricidade nós dizemos que ela ficou neutralizada então haverá esse fluxo de água que eu posso fazer uma analogia com o fluxo de elétrons a unidade de tensão elétrica é o volt outra grandeza elétrica também muito utilizada em eletricidade é a resistência elétrica eu falei para vocês logo no início que os condutores são doadores de elétrons isto é eles facilitam a passagem da corrente elétrica e tem os isolantes os isolantes fazem exatamente o contrário eles vão dificultar a passagem da corrente elétrica e a resistência nada mais é do que isso a resistência é a oposição que determinados materiais oferecem para a passagem da corrente elétrica podemos dizer que os condutores apresentam baixa resistência enquanto os isolantes apresentam alta resistência a resistência elétrica pode ser designada com a letra R e a unidade é o homem que a gente usa aquela ferradura que é uma letra grega que é o ômega maiúsculo então nós podemos dizer então que os condutores apresentam uma baixa resistência ou uma alta condutividade outra grandeza elétrica que nós temos é o trabalho elétrico o que que nós usamos a letra W para representá-la o que que significa isso quando um determinado corpo solicita uma determinada carga elétrica durante um intervalo de tempo ele vai transformar esta carga elétrica em outra forma de energia pode ser energia luminosa pode ser energia cinética no caso dos motores a rotação pode ser o calor então ele vai transformar esta carga elétrica esta energia em outra forma de energia isso nós denominamos então de trabalho elétrico que é dada em joules e nós podemos dizer que o trabalho elétrico é a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado vezes o tempo em que a corrente elétrica ficou realizando esse trabalho agora se o tempo for mensurado em hora o meu trabalho elétrico já será especificado em watt e hora e não mais em joules continuando os nossos estudos a respeito da eletricidade vamos falar agora sobre a potência elétrica que nós utilizamos a letra P para designar a potência elétrica nada mais é do que um trabalho instantâneo exercido por um determinado equipamento esse equipamento ele está usando a carga elétrica para transformar essa carga elétrica em outra forma de energia em um determinado espaço de tempo e se eu quiser saber naquele determinado instante qual é a energia desprendida por esse corpo eu estou pedindo a sua potência a unidade de potência elétrica é o watt que nós utilizamos a letra W para representar nós podemos especificar a potência elétrica de três maneiras ou como se fosse a resistência vezes a corrente ao trabalho ou desculpa dizer vezes a corrente ao quadrado a potência pode ser a tensão vezes a corrente ou a potência pode ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência uma coisa muito interessante você já deve ter falado ou ouvido falar alguma coisa sobre cavalo-vapor o cavalo-vapor também conhecido eu não gosto muito dessa sigla mas eu vou ter que falar CV nada mais é de que quando você tem 736 watts quando o equipamento libera 736 watts para realizar um trabalho dizemos que esse equipamento tem um cavalo de potência e também deve ter ouvido falar sobre o famoso Rose Power cuja sigla é HP o HP é quando a energia desprendida o calor dissipado é de 746 watts entendido meus queridos agora veja bem muitas vezes você quer se referir a uma grandeza mas ela tem um valor muito alto ou muito baixo já imaginou você ir lá no supermercado moço eu quero 2 mil gramas de presunto o vendedor vai olhar para sua cara e vai rir então muitas vezes quando você quer se referir a uma grandeza que ela é muito grande ou muito pequena nós utilizamos os seus múltiplos ou submúltiplos por exemplo quando você tem 10 a menos 12 10 a menos 12 é 0,11 já pensou eu vou ter que falar isso na loja moço me dá aí um capacitor de 0,0000 e você já perdeu a conta você já se perdeu então o que você faz eu uso o prefixo pico pico já estou me referindo a menos 12 eu uso a letra p pequeno p minúsculo nano 10 a menos 9 eu uso a letra N minúsculo micro 10 a menos 6 eu uso essa letra grega aqui que é o mi que representa o micro em alguns livros vocês vão ver a letra U porque antigamente as máquinas de escrever ainda não existiam o computador as máquinas de escrever não tinham os símbolos gregos então a gente representava um micro com a letra U mili M minúsculo 10 a menos 3 aqui nós temos a unidade padrão o volt o ampere o ohm o watt isto é eu posso me referir a mili volt a micro ampere é isso a mili o watt agora quando é muito grande aí eu já vou para cima eu venho aqui ó quilo eu uso a letra K maiúsculo 10 a terceira aí você vai logo lembrar de que quilômetro quilograma você vai logo lembrar aqui também ó quilovolt quilampere quilohome quilowatt inclusive quilowatt não sei se vocês sabem meus queridos é a unidade utilizada para medir o consumo de energia elétrica da sua residência a concessionária quando ela vai quando ela manda a sua conta de luz ali ela está dizendo quantos quilowatt hora você consumiu durante o mês e vai te cobrar um valor x por cada quilowatt hora consumido mega M maiúsculo 10 a sexta giga G maiúsculo 10 a nona tera T maiúsculo 10 a 12 exemplo quando eu tenho mil volts eu posso dizer que eu tenho já que mil que corresponde a 10 a terceira eu posso dizer então que eu tenho um quilowatt da mesma forma quando eu tenho 0,05 ampere eu posso dizer que eu tenho 50 miliamperes porque olha lá menos um menos dois menos três aí eu completo com zero vai ficar 10 a menos três aí vai dar miliamperes e assim sucessivamente bem meus queridos para nós finalizarmos nosso estudo sobre eletricidade um primeiro tópico grandezas elétricas vamos falar agora sobre os instrumentos de medidas qualquer grandeza seja ela física química você tem que mensurar essa grandeza que nem no seu carro para você saber a que velocidade você está qual é a quantidade de combustível que você tem no seu tanque qual é a temperatura do óleo qual é a temperatura da água do radiador então nós estamos estamos sujeitos a essa necessidade de você mensurar aquela sua grandeza para nós medirmos a tensão elétrica o instrumento utilizado é o voltímetro o voltímetro ele fica sempre em paralelo com a carga que você quer medir a tensão então fica em paralelo para você medir a corrente elétrica nós utilizamos o amperímetro no caso da corrente contínua que foi uma coisa que eu esqueci de falar com vocês no caso da corrente contínua o amperímetro deve ficar em série com o circuito mas isso na corrente contínua porque na corrente alternada nós utilizamos um outro instrumento chamado alicate amperímetro que ele deve abraçar o condutor mas isso é assunto para o próximo tópico para nós medirmos a resistência elétrica nós utilizamos o amímetro o amímetro só pode ser utilizado no circuito com ele desenergizado então você vai medir a resistência de uma carga qualquer ou também serve até para você verificar se um condutor ele está rompido de repente você tem um pedaço de fio aqui e esse fio está se estendendo a um outro local qualquer e você quer saber se no meio do caminho esse fio está rompido você pode utilizar também o amímetro para medir a continuidade desse condutor basta você medir nas duas extremidades desse condutor se houver a deflexão ou mostrando uma resistência qualquer significa que aquele condutor não está rompido naquele trecho onde ele está instalado para você medir a potência elétrica você usa o atímetro o atímetro tem o atímetro com três fios e tem o atímetro com quatro o atímetro ele tem que medir as duas grandezas ao mesmo tempo ele tem que medir a corrente então eu tenho uma bobina de corrente e eu tenho que medir a tensão para que eu possa saber qual é a potência desse meu equipamento ou desse meu circuito beleza meus queridos agora veja bem espero vocês na próxima aula segundo tópico resistores e lei de homens tá um grande abraço para vocês e aí Obrigado.